Estamos de volta para mais uma semana. Essa semana vocês não vão me ver, só vão me ouvir. Eu tive um problema na minha câmera e eu não consigo ligar ela, tá bom? Mas acho que até a semana que vem vai dar tudo certo, tá bom? Bom, essa semana nós vamos dar continuidade à palavra Colors, tá? Então, vocês devem colorir esse desenho que está aí de acordo com os códigos. Então, a mamãe vai ajudar vocês a identificar os códigos e vocês vão pintar de acordo com esses códigos, essa figura. Então, vamos lembrar as cores agora. Então, vamos lá? Então, vocês têm que colorir de pink, tá? Que cor que é pink? Pink é rosa. Vocês também vão colorir de green. Que cor que é green? Verde. Vocês também vão usar a cor blue. Que cor que é blue? Azul. Vocês também vão usar a cor red. Que cor que é red? Vermelho. Vocês também vão usar a cor brown. Que é marrom, né? Brown. Marrom. É onde tem a estrelinha lá, né? Vocês também vão colorir de orange. Que é laranja. E também vão colorir de yellow. Que é amarelo. Tá? Lembra que eu ensinei pra vocês, né? Aquela perguntinha? What color is this? E vocês vão responder it's e a cor. Então, se eu perguntar a cor do céu pra vocês. What color is the sky? O que vocês vão me responder? It's blue. Tá? Então, vocês já aprenderam a fazer tudo isso, tá? Lembrando que quem não puder imprimir, tá? Pode fazer um desenhinho no caderno, tá? Pode desenhar. Pode gravar um vídeo me falando as cores, tá bom? Assim, da maneira que vocês quiserem, tá? Não necessariamente precisa ser esse desenho, tá? Essas cores aqui. Vocês podem gravar um vídeo mostrando essas cores aqui pra mim, tá? Certo? Então, essa é a atividade de hoje. Vocês também têm aqui uma atividade extra. Olha aqui, tem atividade extra também, tá? Que vocês podem fazer. Que é só ligar as cores com os objetos. Tá vendo aí que legal que é, tá? E também tem o rap das cores, tá? Que a música eu vou colocar no grupo, no PDF, pra vocês ouvirem. Esse rap das cores é muito legal, essa musiquinha. E fácil de cantar, tá? Então, eu quero só ver quem é que vai cantar essa música e vai mandar pra mim um vídeo cantando essa música. Tá bom assim? Vamos ver quem é que vai conseguir. Então, pessoal. Desculpem pelo vídeo curtinho hoje. Eu realmente estou com um problema, tá? Eu não estou conseguindo a câmera. Então, o recurso ficou muito curtinho aqui pra mim, tá? Mas até a semana que vem eu vou dar uma aulinha melhor pra vocês. Vocês fiquem tranquilos, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvidas, eu estou à disposição. Ok? See you! Tchau. 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 Tchau.